O Agro Batista agora tem o prazer de apresentar o jovem pôdor de Pelagem Baio, Capitão Quentão. Capitão Quentão, nascido no dia 16 de 10 de 2018, é sem dúvida nenhuma uma grande raridade, pois é um filho do grande Quentão Zorreiro na Pelagem Baio. Quentão Zorreiro, seu pai, um dos maiores produtores da atualidade na vaquejada, sendo filho direto do El Cheio Zorreiro, o maior produtor todos os tempos do quarto milho nacional, que também possui geneteiro Cheio de Lio e também do El Zorreiro. Quentão Zorreiro é filho também de uma das maiores produtoras de todos os tempos da vaquejada, a grande Gol Galabars. Gol Galabars, mãe de inúmeros campeões, com destaque para Quentão Zorreiro e também para a grande Diazinha. Capitão Quentão é filho da Bella Trouble Pine, uma filha direta do grande Silver Bar Pine. Silver Bar Pine, campeão de vaquejada e também já produtor. Silver Bar Pine é filho de outro grande produtor de vaquejada e trabalho, o grande Mr. Sliding Pine, garanhão, campeão mundial de laço que veio para o Brasil para fazer história. Na linha materna da Bella Trouble, ainda encontramos a genética do grande Trouble Two Times.